Resolvi tentar a sorte, decidi experimentar Só você tem 10 corinhas e 50 dezenas pra mancar É bom comprar um papo tudo Você abre e é só matar Tem muitos bens e mais chances de ganhar Mais chances de ganhar Tô ligado em você e agora é o papo tudo da criança Tô ligado em você e agora é o papo tudo da criança Papo Tudo, mês das crianças Brincando, brincando, você pode ganhar um dinheirão de gente grande Papo Tudo